Se você também gosta quando a música pop se transforma em uma obra de sétima arte, vem comigo porque eu vou analisar o videoclipe de Bad Girl da Madonna. Vídeo que tem como assinatura o mesmo diretor do filme Seven, Os Sete Pecados Capitais. Hoje vamos caçar referências, decifrar imagens e entender por que tantos fãs de Madonna são apaixonados por essa música, somente 30 anos depois do lançamento apareceu num show da Madonna. Olá gente, eu sou o Rafa e eu sou muito fã de música pop, mas principalmente eu estudo sobre a carreira da Madonna, desde o comecinho dela e conto com muita pesquisa o que eu li sobre ela, estudei sobre ela e também o que eu vivi, né? Até porque eu já conheço a Madonna já tem mais de 20 anos aí que eu acompanho a carreira dela. Se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve e bora lá conversar sobre o universo da Madonna com o café. Deixa seu like e bora lá conversar sobre essa Bad Girl. Bad Girl vem do álbum Erótica de 1992, que dividiu muitas opiniões na época. Madonna estava beirando o explícito e abusou da sua imagem em filme fatal e deusa do sexo. E como da época era o disco, que era repleto de experimentos e trazia um som mais R&B, e de fato é um disco muito bom, veio também um livro proibido para menores de 18 anos, repleto de imagens de fantasias sexuais e muito erotismo, e também Madonna como atriz no filme Suspense Sexual Corpo em Evidência, onde ela contracenou com o indicado Oscar, William Dafoe. E o resultado disso foi realmente um flop muito grande, chacota da mídia também. Assim, todo aquele sucesso que ela tinha, inclusive com Just The Final Love, que tinha sido uma música apimentada, não aconteceu nessa era, foi uma era bem difícil, ela foi excluída da MTV, não passava a música erótica, o flip erótico, porque era muito pesado pela MTV, e ela começou ficando de escanteio ali dentro das paradas. Isso nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a realidade já era outra, né? Já era, assim, tanto essa personadita da Madonna era vista com mais bom humor, né? O pessoal foi na app falar sobre o sexbook, sobre o videoclipe, então assim, no Brasil a coisa era um pouco mais cultural, o sexo não era esse tabu todo que era visto lá nos Estados Unidos. Quando veio o terceiro single, de Bad Girl, em fevereiro de 93, a imagem dela já estava desgastada, e ela pouco divulgou esse single, apenas no programa de comédia Saturday Night Live, com uma impressionante performance num dos melhores vocais de todos os tempos da carreira da Madonna. Olha só! A música trouxe ao imaginário do público um lado mais triste e pesado da Madonna, como se os relacionamentos casuais da cantora fossem uma fuga de uma vida infeliz, repleta de escolhas erradas e uma profunda decepção amorosa. Até hoje é uma das letras mais melancólicas e vulneráveis que ela já fez. Durante a performance de 2024 na Celebration Tour, é como se ela admitisse mesmo que excedeu um pouco nessa frenesia erótica da vida dela. Bora agora entender como é que é frame a frame desse videoclipe, mas antes eu tenho que deixar aí o recado pra você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, e também de repente passar na camiseteria cafécomrafa.com.br, depois tem essa camiseta aqui de Bad Girl, que eu fiz com uma foto dela da turnê, com as letras dessa música que é fenomenal. Você pode conferir essas camisetas aí, a gente entrega em todo o Brasil, é 100% algodão, e também dá pra parcelar em 3x sem juros, então aproveita porque tem muita camiseta legal, e são todas feitas por mim. Então é um apoio que você dá aqui pra esse canal continuar crescendo, pro nosso bate-papo continuar rendendo muito café, e eu agradeço pela sua visita lá depois, tá? Mas bora agora pra essa trama que vale, sei lá, um filme no Supercine da Globo. A trama se passa na gele da Nova York, e entramos numa cena de crime, e já nos é revelado que a personagem principal é encontrada morta. Com um truque de flashback, o relógio retrocede, e a gente vai acompanhar o que que levou essa mulher a ser assassinada. Madonna canta poucas vezes pra câmera nesse videoclipe, né, e uma delas é nessa cena que ela se encara no espelho do apartamento luxuoso dela. Ela é que encarna a Louise Orioli. Pra quem não sabe, Louise é um dos nomes da Madonna, e o sobrenome Orioli vem da rua que ela já teve uma casa, quando ela era casada com o Champagne, que foi um casamento conturbado, que até mesmo teve histórias de violência. O clima de suspense é belíssimamente construído pelo diretor David Fincher, que na época tinha apenas 25 anos e começava a carreira como diretor de videoclipes. Mas eu vou falar um pouco mais da carreira dele, da parceria dele com a Madonna, no final desse vídeo. O clipe tem um espectador inusitado, que no começo parece um diretor de cinema analisando a cena, e depois a gente vê que, na verdade, é um anjo da guarda. E volta e meia, a Madonna sente uma presença ali dele. A Madonna não, né? A Louise. E é aí que entra uma das edições mais geniais que eu já vi de todos os tempos. A rua que a Madonna tá atravessando, de repente, se transforma num bar, num balcão de bar. Isso é cinema puro, é simplesmente genial. E já no bar, ela vai na maldade mesmo, ter relações com um cara nitidamente cafajeste e casado. Depois vemos ela só passar no escritório, tipo, antes de funcionar, pra vestir uma outra roupa nova, né? Limpinha, né? E a semiótica dessa cena é interessante, porque em breve, quem vai entrar no saco é a Madonna, né? O anjo da guarda dela usa de poderes paranormais pra tentar fazê-la largar o vício na nicotina, mas sem muito sucesso. Ela sempre cai em alguma situação de autodestruição, tentando afogar a mágoa dela, né? Das relações, né? Em relações casuais, enfim. E no bilhete do dia seguinte desse cara que ela pega, o cara escreve assim, tipo, obrigado, quem quer que você seja. Ou seja, ela deita com pessoas que nem lembram do nome dela. Dela volta pra casa, depois de sabe quantos dias depois, se assusta com o coitado gato, que tava com fome, né? Ficou na miséria enquanto a gatona estava lá na esbórnia. E aqui tem um detalhe. Eu gosto muito quando as músicas ganham um respiro instrumental na música, né? E aqui no clipe tem o sentido de passar do tempo, com a casa dela destruída, ela em algum bácido usando alguém, fumando, e a cidade super fria. Gera uma melancolia perfeita pra essa canção. Depois vamos ao ápice, né? Que é um momento raro que ela canta no espelho, como se ela estivesse verbalizando o que ela não tem coragem de falar pra pessoa que magoou ela profundamente, né? Que ela não quis magoar esse cara, e que sempre amará essa pessoa. Mas enfim, vamos ao desfecho dessa trama. Em mais uma noite fria de Nova York, o anjo da guarda dela se distrai por algum momento, e ela é seduzida por alguém de índole super duvidosa, né? Quase como se ela finalmente tivesse encontrado o ponto alto da autodestruição. E como ela não parava em casa, o anjo da guarda tem dificuldade de saber onde ela tá. Enquanto isso, o meliante que ela chamou pra casa dela começa a sacar que ele tá numa mina de ouro, né? Com uma casa elegante, peças de arte, e uma mulher totalmente perdida. Tanto que no quadro que ele fica analisando, na casa dela, né? É uma imagem, é uma obra de arte, né? Com o rosto coberto de tecido. Daí logo depois a gente vê ela tirando a meia calça dela, né? Ou seja, gerando uma tensão do que vem aí. A gente já sabe o que vai acontecer, né? O clipe dá uma pausa dramática, inesperada, né? Com o encontro da Madonna com o anjo da guarda. Que durante um silêncio, ele dá tipo uma espécie de beijo da morte nela. E ela aceita isso, né? E ela cede sem nenhuma inibição, e somos levados a ter uma noção dos sentidos da cena. Ou seja, tem o susto do gato, os olhares firmes e íntimos dos dois ali, o som ambiente. Tudo montado de uma forma excepcional. Pura sétima arte. Por fim, chegamos a cena no qual ela se entrega ao seu fim trágico, né? Mais esperado, né? Com o anjo fechando os olhos dele no mundo espiritual e no mundo físico, fecha os olhos dela. Depois se revela que agora ela está em paz ao lado desse protetor aí dela. Eu sei que não é um videoclipe, é uma música muito leve, né? Mas é super condizente com o que a letra fala, né? Realmente é uma letra muito delicada, muito triste, assim. E eu acho, assim, analisando aí com vocês, eu acho que tem a ver um pós-término ali com a relação com o Champagne, né? Ela separou dele, depois teve a vida dela solteira, e parece que é um pouco do recorte dessa vida dela, logo depois dessa separação, né? Mas, assim, no fundo ela estava machucada. Então, assim, mascarou uma coisa com a outra, né? A gente sabe que não é muito bom isso. Se você está com um problema, enfrenta de cara, leva pra terapia, conversa com pessoas que possam te ajudar, porque senão pode virar uma bola de neve e te destruir depois. Mas bora lá continuar conversando sobre Bad Girl. O clipe foi lançado em fevereiro de 93, e tem o ator Christopher Walken como anjo. Ele, naquela época, já era um ator renomado e vencedor de Oscar. A trama de Bad Girl foi inspirada em dois filmes, A Procura do Mr. Goodbar, de 1977, e o outro filme, As Asas do Desejo, de 1987. Na trama do filme de 77, a principal é interpretada pela Diane Keaton, né? Uma professora que começa a ter comportamentos autodestrutivos enquanto caça um homem perfeito de bar em bar, e acaba tendo um desfecho não muito feliz. Vale ressaltar que esse filme é baseado em fatos reais. E já no outro filme, de 87, um anjo se apaixona por uma mortal e tenta fazer a transição espiritual para a terrena, por conta desse amor aí. E sobre o diretor, David Fincher, vale relembrar que ele já tinha trabalhado com a Madonna antes de Bad Girl, né? E ele já tinha trabalhado antes em outras obras fundamentais da carreira dela, como Express Yourself, que é um videoclipe totalmente inspirado no filme Metrópolis, de 1927, que é uma referência pro mundo pop até hoje. Também tem o clipe indicado ao Grammy, e superdramático All Father, do disco Like a Prayer, e também tem um dos melhores de todos, que é o clássico e fundamental na carreira da Madonna, o videoclipe de Volvi. Eu tenho um, mas ele directa todos os meus vídeos, o nome é David Fincher, e nós trabalhamos em tudo juntos, e provavelmente vamos fazer um filme algum dia, mas eu acho que a relação que eu tenho com ele é a relação que ela tinha com ele, que a Marlena tinha com Van Sternberg. A parceria com a Madonna abriu portas, e hoje ele é um diretor que acumula prêmios e é aclamado cinematograficamente, né? Com os filmes como Seven, que eu já mencionei, que é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, o genial Clube da Luta, o surpreendente Garota exemplar, o tenso zodíaco e o aclamado também em rede social. Todos esses filmes têm uma narrativa de suspense policial e surpreendente, além de estéticas melancólicas e assustadoras. Eu gosto muito do trabalho dele. Agora, voltando a falar sobre Bad Girl, é uma música que não é uma das mais conhecidas pelas massas, né? Ainda mais que chegou numa posição máxima de 36ª posição no top 100 da Billboard, ou seja, não entrou nem em top 10 nem em top 20, assim. E nem por isso é uma das músicas mais esquecidas dela, a gente que é fã adora. Em 2023 e 2024, a Madonna cantou Ela por 81 vezes durante a turnê Celebration, com direito à companhia da filha Mercy James. E a música encerra o bloco mais apimentado do show, Madonna continua se arrependendo do comportamento duvidoso do passado, só que nessa nova interpretação da música, a Madonna parece direcionar certas frases mais ali pra Mercy, que agora se tornou uma mulher adulta, né? Tem 18 aninhos. E segundo Madonna, agora ela já não é mais um bebê. Virou uma mulher, com suas vontades, né? E tudo mais, né? Mas nunca vai deixar de ser um bebê aos olhos da Madonna, né? A Mainzone aí. É um dos pontos altos do show. E aí, o que você acha de Bad Girl? Deixa aí seu comentário. Se eu esqueci alguma coisa, também comenta aí, complementa, porque é um papo, né? Eu falo aqui, vocês falam daí também. E assim, foi uma música que me surpreendeu muito durante a Celebration Tour. Eu não pensava que eu ia me emocionar tanto com essa música, né? Dando que eu cantava, chorava, daí eu cantava de novo, daí via outras pessoas cantando do meu lado. Então foi muito especial ver que essas músicas, muito pra gente que é fã dela muito icônica, ganharam respeito nessa turnê. Muita gente também compartilha desse sentimento com a gente. Bad Girl é um belo exemplo de surpresa que a gente teve nesse show, né? Esse foi mais um episódio do Nosso Café. Lembrando que eu também já falei de Celebration Copacabana. É um dos vídeos, assim, muito legais, que eu fiz um mini-vlog sobre essa história lá em Copacabana. Mas aqui no canal você também encontra todas as eras de Madonna. Eu já dissequei ali todos os discos dela, as turnês da Madonna também. E assim, é um estudo que a gente brinca do EAD de Madonna. Essa playlist EAD de Madonna existe e tá aqui na descrição desse vídeo. Então, se você tá me conhecendo agora, começa pelos vídeos mais antigos, bora continuar conversando com Madonna. Tem muita coisa pra gente descobrir pela eternidade aí no universo da Madonna. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Vou brindar com o café. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê num próximo vídeo. Lembrando que eu aviso quando sair vídeo, normalmente pelas minhas redes sociais. Instagram ou X também. Então, confere lá também. Me segue por lá também. Tem conteúdo, tem meme também. Eu adoro fazer meme. Tem coisas por lá. Beijo no coração de vocês. Eu sei que quem ficou aqui é Cafezeiro Raiz. E a gente já se olhou, já se conheceu, já conversou. Beijo a todo mundo, pessoal. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Vai lá curtir Bad Girl. Vai ouvir a versão Extended que tem no Spotify, que é maravilhosa também. Bad Girl é pra vida mesmo. Até o próximo papo. Tchau.